O agora vereador João Pereira de Amorim, o Juca Amorim como conhecido do PSC, toma posse na tarde de hoje ao cargo na Câmara Municipal de Governador Valadares. O político falou sobre a expectativa desses próximos 14 meses de mandato. A gente vai ouvi-lo. Iniciou-se em 2020, logo após as eleições, e começou, iniciou-se três processos. Os nossos advogados entraram e dois anos e dez meses finalizou agora com uma vitória surpreendente, porque foi a primeira vez na história de Valadares que houve nulidade de votos. Então mudou toda a totalização. Antes, quando aparecia o nome de alguém, nessa nova retotalização já não aparece mais. Então, algo bonito para Valadares. E ontem ela foi concretizada, ontem nós tomamos posse, fomos diplomados como vereador eleito, não suplente. Vereador eleito da cidade de Governador Valadares.